Olha o luxo dessa mala, perfeita para viagens pequenas, né? E essa estampa maravilhosa, né? Nós estamos aqui na J.Cole e hoje para mostrar algumas novidades da Schultz, que é uma das grandes marcas, um dos carro-chefe aqui da loja. E eu peguei isso aqui porque essa estampa aqui começou ano passado e está virando febre, né? E aí tem essa outra bolsa aqui também, olha, com o fundo escuro e a mesma estampa no claro. E aí tem mochila, tem bolsa dia a dia que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Mas hoje a gente está aqui com a Gi, que é a proprietária da marca, para falar um pouquinho como foi o grande sucesso da inauguração e dessa primeira semana. Tudo bem? Tudo bem, Val. Gisele, que sucesso, que loucura aquela quantidade de gente aqui na loja. Você esperava por tudo isso? Na verdade, eu esperava. Eram pessoas que confirmaram conosco e a gente ficou muito feliz. A quantidade de pessoas que estiveram prestigiando. Mas olha, eu falei inclusive com a Pâmela, né? Que é daqui da cidade, eu sou de fora, mas enfim. A Pâmela falou, Val, eu nunca fui numa inauguração com tanta gente. Que prestígio. Sim, realmente. Nós ficamos muito felizes. E agora me fala, essa primeira semana, como é que está sendo? Então, Val, graças a Deus. Eu queria agradecer também, né? As pessoas todas que estiveram presente, que vieram nos prestigiar. E elas estão vindo todos os dias, estão vindo na loja. Até porque todas essas marcas, quer dizer, essas duas marcas que vocês trabalham aqui, são duas das grandes marcas do mercado nacional, né? Sim. E aí já tem um público criativo. Sim, sim. E as pessoas que estão aqui também já fazem parte da loja, né? Sim, com certeza. É uma marca que dá um empoderamento para a mulher. Maravilhoso. A sandália que você está usando? Chutes. É? Olha que luxo. Bom, eu quero desejar sucesso, boa sorte para você e para toda a sua equipe. E dizer que a loja ficou super bonita, essa roupagem que você deu, também foi o Ismane que fez, né? Ele tem uma mão maravilhosa. O teto escuro deu mais de aconchego, os espelhos, enfim, a loja está super bonita. E os produtos são de primeira linha. A gente vai começar mostrando hoje a linha da Chutes, né? Sim. Olha só, essa sandália aqui é uma das peças que é carro-chefe da Chutes nessa coleção. Esse tecido é um tecido indiano. Olha, aqui eu tenho salto fino. Não é um salto exagerado, né? Amarrada, que é o detalhe que eles estão usando muito. E também aqui como se fosse um nó. Aí se você não quer uma sandália alta assim, não tem problema. Tem essa aqui no salto médio e esse salto grosso, que é perfeito para você usar no dia a dia. E com a mesma proposta, de amarrar. É delicioso o toque disso aqui. Imagino que no pé você não vai sentir nada. Agora você quer um mais baixinho ainda? Tem o flat também. Olha só. Rasteirinha básica, baixa. E aí com o tecido como se fosse um nó. Luxo, né? Olha, você tem três opções no mesmo material e em propostas diferentes. Essa é uma outra sandália também que faz muito sucesso em todas as edições e reedições que eles lançam. Que é a sandália Gisele. A tira é estreita. O salto dela é cilíndrico. Olha, não é redondo. É como se fosse um cilindro. Ela é maravilhosa. Veio em diversas cores. Essa aqui é um tom de fúcsia e é um notebook, né? Maravilhoso também. Como eu disse para vocês, a gente vai passar algumas imagens aí dessa estampa que é exclusiva. Que a Schultz trabalha, que ela começou na estação passada. E tem muitas peças nessa linha. Agora, independente do que você vai ver no nosso editorial, você tem que passar por aqui. Porque a loja acabou de reinaugurar, ou melhor, ela abriu, né? Como J. Cole. E aí ela está recheada de novidades da Schultz e também da Luz da Lua. Confira nas nossas imagens. Passa por aqui, faça suas escolhas. E descile com mais elegância e mais sofisticação no seu dia a dia com Schultz e Luz da Lua. Legenda Adriana Zanotto